Leão Americano, introdução, é um predador extinto que viveu na América do Norte durante o Pleistoceno e início do Holoceno, cerca de 340 mil a 11 mil anos atrás, com vestígios em Alberta, no Canadá e na Califórnia, mas também há registros desse animal na América do Sul. Participando assim do grande intercâmbio americano, iniciado no Plioceno, onde os animais cruzavam a ponte de terra entre a América do Norte e do Sul, para se misturarem com outros animais que foram isolados anteriormente. Acredita-se que a disseminação anterior de grandes predadores norte-americanos tenha sido responsável pelo deslocamento dos pássaros terroristas semelhantes ao Quilenque e ao Forosacos, de suas posições como predadores da paisagem sul-americana, pois parecem já ter desaparecido no momento em que o Leão Americano chegou à América do Sul. Diferente do seu primo africano, eles viveram em condições climáticas muito frias e provavelmente usavam cavernas para se proteger do frio. O Leão Americano, embora maior do que o Africano, tinha pernas proporcionalmente curtas que teriam permitido que ele atingisse a velocidade máxima rapidamente, mas teriam limitado sua capacidade de acompanhar o ritmo de animais de pernas mais longas, como cavalos, que poderiam usar sua distância maior para correr ainda mais rápido. Isso significa que a única maneira como o Leão Americano poderia caçar com eficácia, era usar táticas de emboscada para surpreender sua presa, de modo que quando o alvo percebesse o perigo em que corria, o Leão já estivesse atacando. Como a maioria dos predadores, o Leão Americano provavelmente se aproximou de sua vítima a favor do vento, o que significa que o vento predominante sopraria o cheiro do Leão para longe da presa, de modo que a presa não soubesse que o Leão estava lá. Confusão de classificação, hoje o Leão Americano é geralmente tratado como uma subespécie do Leão Africano e por isso é mais comumente creditado como Pantera Leotrox. No entanto, há um grande número de pesquisadores que consideram o Leão Americano diferente o suficiente do Leão Africano para dar a ele suas próprias espécies distintas de Pantera Atrox, que na verdade é a classificação original. No entanto, esta é apenas a ponta do iceberg quando se trata de classificação do Leão Americano e é fácil se perder entre a multidão de teorias e argumentos sobre sua verdadeira posição entre os outros membros do gênero Pantera, que inclui a maioria dos grandes felinos modernos. Os primeiros estudos do Leão Americano levaram-no a ser considerado semelhante a um jaguar, mas em meados da década de 1990 foi mesmo considerado uma subespécie de tigre. Com base em semelhanças com a forma do crânio, o Leão Americano também não foi considerado um leão, mas um grande felino distinto que não sobreviveu nos tempos modernos. A maioria dos paleontólogos, no entanto, concorda que o Leão Americano é mais próximo do Leão da Caverna da Eurásia, que também foi tratada como uma espécie independente distinta, bem como uma subespécie do Leão Africano. Isso foi confirmado pela análise do DNA mitocondrial, que mostra que o Leão Americano e o Leão da Caverna da Eurásia eram quase idênticos, embora o Americano pareça ter crescido um pouco maior. O pensamento atual é que os leões das cavernas da Eurásia cruzaram o Estreito de Belegin para a América do Norte durante o estágio jônico do Pleistoceno, apenas para serem isolados do resto do mundo, por uma pequena população resultante teria um pó genético limitado. Onde novas características, como crescer um pouco mais, teriam sido mais fáceis de estabelecer, especialmente se o tamanho maior fosse benéfico para o novo ambiente. Descrição Descrição Estima-se que o Leão Americano mede 2,5m de comprimento da ponta do focinho até a ponta da cauda e tinha 1,2m de altura nos ombros. Os machos pesavam até 523kg e as fêmeas até 300kg. Eram mais pesados que o Smilodon. Os restos de pele do Leão Americano encontrados na Patagônia Argentina indicam que o animal era de cor avermelhada. Embora os leões africanos possam ser vistos caçando em grupos, hoje não é certo se o Leão Americano também o fez. Na verdade, as evidências dos postos de Alcatrão do Rancho La Brea podem sugerir que o Leão Americano era um caçador solitário. Ele não é muito conhecido nas mídias, mas já apareceu em documentários como Luta Jurássica e Predadores pré-históricos. Bom, turma, foi esse o vídeo. Já deixa o seu like e se inscreva para ajudar o canal e também compartilhe esse vídeo para quem gosta de paleontologia ou para quem não gosta para começar a gostar. Beleza? Então, foi isso. Valeu! E aí